Tira o pé do chão e vai Tudo o que passou já ficou pra trás e não volta mais pro meu coração Aquilo que parecia estar tudo bem não passava só de uma ilusão Eu vivi uma vida louca de bebedeira, de muita droga e curtição Mas um dia encontrei alguém que quando caí, que me estendeu a mão Joga a mão pra cima e vem comigo a senhora Jesus Cristo mudou, minha vida mudou Hoje agradeço a Ele que me transformou Que Ele tem o poder que faz você vencer Entre muralhas e gigantes você vai prevalecer Jesus Cristo mudou, minha vida mudou Hoje agradeço a Ele que me transformou Porque Ele tem o poder que faz você vencer Entre muralhas e gigantes você vai prevalecer Joga pra cima e vem, vem Atenção, senhoras e senhores, com vocês Rege, filho Só quem tá feliz dá uma glória pra Jesus aí Tudo o que passou já ficou pra trás e não volta mais pro meu coração Jamais, jamais E aquilo que parecia estar tudo bem não passava só de uma ilusão Eu vivi assim, ó Foi assim Eu vivi uma vida louca de bebedeira, de muita farra e curtição Mais um dia encontrei alguém que quando caí É Jesus de Nazaré Então tira o pé do chão Vai! Jesus Cristo mudou, minha vida mudou Hoje agradeço a Ele que me transformou Ele tem o poder que faz você vencer Entre muralhas e gigantes você vai prevalecer Jesus Cristo mudou, minha vida mudou Hoje agradeço a Ele que me transformou Ele tem o poder que faz você vencer Entre muralhas e gigantes você vai prevalecer Eu quero ver se o bem-vão vem Sabe cantar, vem, 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 vem Tudo o que passou Diz aí! Joga pra cima e vem Ai, ei, ei E aquilo que parecia estar tudo bem Não passava só de uma ilusão Comigo foi assim, ó Comigo foi assim, ó Eu vivi uma vida louca de bebedeira, de muita droga e curtição É Mas um dia encontrei alguém O rei dos reis Que me estendeu a mão É Jesus! Jesus Cristo mudou, minha vida mudou Hoje agradeço a Ele que me transformou Ele tem o poder que faz você vencer Entre muralhas e gigantes você vai prevalecer É a nossa vida mudou, é a nossa vida mudou É a nossa vida mudou, é do Aplauda Jesus! Uh! 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 E aí, minha gente, beleza? Tudo bem? Você gostou desse vídeo? Então clica aqui embaixo em gostei E não esquece de se inscrever no nosso canal E ativar as notificações Que toda segunda-feira às 9 horas da manhã Tem vídeo novo pra você Paz! Tchau!